Fazinha, como eu te chamo, 35 anos ou mais, que eu conheço você de alma, não vou dizer de corpo e alma, que alguém já vai dizer, mas que história é essa? Mas eu conheço você de corpo e alma. Convivência, bons momentos, momentos difíceis, momentos alegres, momentos onde você se tornou amiga da Bia, minha esposa, 22 anos, dos meus filhos, onde Mariana, Maricota, Laura, toda família, a Fafá se emociona muito, você traz muita emoção dentro do seu coração, você se emociona até com as pequenas coisas, pequenos gestos, com um filme, com um fato, com uma circunstância, com uma pessoa humilde. Uma fala, às vezes, no meio da rua, a emoção, ela é tão forte dentro de mim que eu tenho que cuidar, porque houve uma época que você não podia se emocionar, então... Você deixa correr a emoção? Eu deixo, mas... Você não busca controle? Mas uma época eu controlei um pouco, porque eu sou uma pessoa muito intensa, você bem sabe. É, já falamos disso até. É, eu sou leonina, eu sou maternal, eu compro briga pelos outros, enfim, isso é, para mim a injustiça é a pior coisa que pode acontecer, eu compro briga mesmo. E essa minha espontaneidade, já me abri e fechou muitas portas, não é? Então, não lembro o que foi exatamente, que era alguma coisa que eu fui a algum lugar e que um papassagem me emocionou e eu chorei muito, chorei muito. E aí começam as coisas maldosas, entendeu? Mesmo em Belém, teve uma situação de um sírio de Nazaré, que eu tinha passado por um momento muito delicado pessoal, eu fiquei emocionada, além da conta, a hora que Nazinha passou. E aí um jornalista foi de uma maldade tão cruel, tão cruel, tão cruel. E isso me machuca, isso me machuca também. Mas eu aprendi a não dar o troco, porque eu pegava o telefone e rodava a baiana. Agora não mais. Aprendi a não dar o troco, porque é isso que se espera. Você ficou mais tolerante. Eu fiquei mais controlada. Tolerante, não. Tolerante daqui a uns 20 anos. Por enquanto, só mais controlada. Desde que você não apareça na minha frente. Exatamente. Porque se aparecer, vai tomar a bolachada. E essa emoção é que me conduz. E essa emoção é que me faz gravar. E abraçar causas. Eu passei 10 anos sem entrar em estúdio, porque nada me emocionava. Eu olhava o que estava no mainstream, tudo já tinha feito. As propostas, vamos fazer um disco que nem o de não sei quem. Eu digo, mas esse disco é da fulana, não é meu. Vamos fazer uma coisa. Isso eu já fiz. E eu fui fazendo shows lotados e também fui me acomodando. Quando eu ouvi essa música, foi também um pouco de uma resposta, porque quando eu gravei o primeiro sucesso popular, me jogaram num pau de arara, giraram e mandaram atirador de facas, me chamaram de brega no pior sentido. E é que eu era uma menina, eu tinha 23 anos, cara. E eu não conseguia entender como pessoas que me chamavam de rainha num dia... O outro queriam destruir você. Me ofendiam tão forte pessoalmente, né? Eu não estava preparada. Aliás, eu não fui preparada para nada. A vida foi me preparando. Foi me preparando. E aí, aquilo me machucou muito. Em determinado momento, eu estava muito mal. Aí eu disse, já é. Aí eu fiz três discos podres de brega. Vou responder. Mas era uma resposta, enfim, fiz muito, vendi muito disco e tal, mas aí uma hora eu precisei me recolher. Precisei me recolher, fiz quatro discos agora emblemáticos, depois do Vermelho eu fiz o Coração Brasileiro e cinco discos mais contemplativos, né? A GMPB clássica e tal. Quando eu ouvi esse disco, eu há dois anos procurava um produtor que entendesse. O brega do Pará, ele é um estilo musical. Não é o podre do brega, entendeu? É diferente. É diferente. É um, virou uma mistura de ee-e-e com joga-me em guarda, com caribe, com carimbó. E tem um movimento, um movimento nosso da sensualidade do caboclo. E eu queria Manuel e Felipe Cordeiro, pai e filho, para fazerem esse disco. Aí eu procurei o primeiro produtor, não entendeu. O segundo não entendeu. Aí uma gravadora de sim, também não entendeu. E eu tinha desistido. Aí o Zé Pedro, o DJ, ia fazer 40 anos de carreira. E liguei para o Zé, falei, Zé, vem aqui em casa. E foi, disse, vamos fazer um disco de remix? E ele disse, bora, mas para quê? Em janeiro? Deveria ter feito novembro. Digo, porque eu faço 40 anos de carreira. Ah, como 40 anos de carreira, tem que fazer um disco? Falei, eu não tenho a grana que me pedem, 500 mil reais para fazer um disco. A gravadora me dá uns projetos que para mim não faz efeito, que não bate no meu coração. Ele falou, vamos fazer pela Joia Moderna e eu fiz pela Joia Moderna. A gravadora do Zé Pedro, com uma gravadora pequena, fiz um disco maravilhoso. O disco inspira aquele espetáculo que eu assisti? Agregou-se o Paulo Borges, que fez aquele espetáculo espetacular. Eu assisti a Fafá no Teatro Itália, espetacular. Semana passada estivemos no Teatro da Paz. Imagina que eu chorei, não. No Teatro da Itália, eu me acabei de chorar, imagina no Teatro da Paz. Lindo, intimista, gostoso, alegre, positivo. Conta a gente. É uma caminhada para frente, João. Tudo que me propunho era cantar o passado. E o passado, eu acho que é maravilhoso como referência, mas eu vivo caminhando para frente, buscando pessoas, coisas novas. Eu quero o sol. Esse é o olhar da Fafá. Esse é o olhar da Fafá. Fafá, qual foi o momento mais alegre da sua vida? O momento de maior alegria da sua vida? Aquele momento inesquecível, marcante, entre tantos. Que você, a alegria faz parte da sua alma. Mas teve algum? Teve muitos. O nascimento da Mariana, talvez? O nascimento da Mariana foi uma explosão, porque eu não sabia direito como lidar. A gente vai... E acho que o blog da Mariana fala muito bem. Mariana tem um blog chamado Mamãe de Primeira Viagem. Fantástico, um acesso maravilhoso. E as expectativas do nascimento. A gravidez foi um estado maravilhoso. E o nascimento dela foi um marco na minha vida. Que eu passei a entender que eu tinha que pensar no amanhã. Eu sempre vivi... Eu vivi sempre... E a Mariana foi o amanhã. E a Mariana foi o amanhã. E a preocupação. E você ganhou um grande gerro, porque vale a pena também mencionar, do Cristiano, que é um menino. O Cristiano é fabuloso. Sem contar que são dois torcedores do Peixe, né? Exatamente. Do Santos Futebol Clube. Isso aqui é só para dar uma provocada na fera aqui. Na fera. Mas é... E quando eu assisto... Acho que é difícil a gente comparar emoções, né? Cantar para o Papa. Cantar para o Papa Francisco, representando o Sírio de Nazaré. Portugal, na minha vida, é sempre uma... Você é uma alma portuguesa, né? É, é uma benção. E o dia que eu abri, que eu entrei no hospital e vi Mariana com Laura no colo. Isso é emoção. Isso é emoção. É... É muito forte, João. Porque é você ver... Eu sou uma pessoa na contramão, como eu te disse, né? Eu tenho trilhos muito especiais. E tenho uma formação muito sólida da minha família. Então, eu vejo que eu construí... Você sente falta da sua mãe e do seu pai? Muito. Muito. Você gostaria de ter dividido alguns bons momentos da sua vida? Dividi muitos. Dividi muitos. Meu pai era que nem eu. A mãe era a mais contida. O papai chorava que nem eu, se emocionava. Olha, a Fátima realmente... Eu chorava eu e... E ele chamava você de Fátima? Ele chamava de Fátima. Eu sou Fátima por Fátima. Eu sei, eu sei. Eu não colo milagre. Nossa Senhora de Fátima. Eu fui perdoado nele. E sua mãe chamava você como? Fá. Fá. Quando ela chamava de Fátima, eu me tremia toda. Era bronca. Fá. 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 Ai, meu Deus do céu. Lá vem. Ela descobriu. Ela descobriu tudo. E aí, eu entrar no quarto do hospital e ver Mariana, na maternidade, com Laura no colo e o Cris do lado, eu falei... Cara... Você chorou ali, né? Fiz uma família. Fiz uma família. Aí, Raul entrou e caiu no choro. Então, é isso. De uma forma, às vezes, não convencional, a história da família é muito forte na minha vida. Mariana foi criada com regras coladas em todas as paredes da casa. Tadinha. Ficou uma vez de castigo durante quase um mês, porque ela falou sacanagem. Eu falei, uma criança não fala. Ela disse, mas você fala um mês sem ver New Kids on the Block. Tadinha. Coitada Maria, não sabia dessa história. Maria, uma solidariedade a você, viu? Ela falou, pô, mãe, eu já tenho nove anos. Uma criança de nove anos não fala sacanagem. Quando na escola todo mundo fala. Nesse clima sempre de força e de intensidade, como você é, qual foi a pior decepção? Porque você já me contou várias decepções que você teve, com pessoas, com situações, com fatos. Mas eu nunca te perguntei qual foi a pior decepção. Foi pós-diretas. Pós-diretas, onde uma campanha sórdida tentava me tirar do panorama. Eu estava voltando de Portugal e abri um jornal, o voo vinha de Londres e tinha assim... E quando eu entrei, todo mundo se olhou. E eu... Oi, gente. Oi, gente. Você sentiu que... Abriu o jornal e tinha assim, show. A Fafá de Belém provoca mortes. Se afastem dela, porque as diretas não passaram por conta dela, Tancredo morreu e até o boto do Jacques Cousteau morreu anteontem. Você sabe que o brasileiro é muito preconceito, é muito supersticioso. E aí, eu não sabia o que fazer. Aí, show e terminava assim, show, pé frio. Isso foi o start de uma campanha, João, que levou dois anos. Deu ser agredida dentro de avião, deu ser agredida no aeroporto por uma pânica que houve no avião que iríamos pegar, de notas sórdidas, horrorosas, engendradas, me disseram, dentro de um gabinete de extrema-direita, mas com alguma colaboração de alguma esquerda ressabiada. E eu era... Cara, eu era só eu. Só eu e tinha que criar minha filha. Aí, um dia, a Mariana chegou em casa com cinco anos, chorando, 85. Mamãe, porque na van, saiu uma notícia. Mamãe, porque dizem que você mata as pessoas? Eu falei, como é que é? Mamãe, os meus coleguinhas hoje, eu estava ouvindo na rádio. Aí, eu saí, eu saí de casa para matar um, né? E fui para o aeroporto e eu disse, e essa primeira nota era no Zózimo, Zózimo Barroso da Amaral, que era uma pessoa super amiga e que, de repente, achou engraçado fazer uma campanha. Às vezes, a imprensa tem uma irresponsabilidade na graça e não sabe quanto isso atinge. Nesse tempo, foi a primeira vez que eu pedi me exala para o meu pai, porque eu ia para... Você passou dificuldade, então? Eu passei. Eu ia para o show rezando para acontecer, porque tudo revertia contra. Quando alguém, não sei onde contratava, a gente ia rezando para dar certo. E para não cancelar. E para não cancelar no meio do caminho, não faltar luz ou não sei o quê. Foi um período negro. E aí, eu saí de casa, eu tinha um telefone, um telefone de antena, no meu carro. E o Armando Nogueira, meu querido Armando Nogueira, ligou para casa por alguma coisa e aí minha empregada falou assim, olha, senhor Armando, ela saiu daqui muito braba, ela disse que hoje ela quebra a cara de um. Aí, ele me ligou. Ele está indo para onde? Eu estou indo para o Rio quebrar a cara do Zózimo. E você não vai fazer isso. Eu digo, vou. Aí, comecei a chorar. Digo, Armando, é muito injusto. Você não recebe, como eu, 50 notas de jornal do Brasil inteiro fazendo graça com esse negócio. Sem contar que a coluna do Zózimo era reproduzida em vários jornais. Exatamente. De você entrar em um lugar, as pessoas bateriam na madeira. E você, esse fantasma está ficando muito grande. Eu não fiz nada contra ninguém. Pelo contrário. E aí, o que aconteceu? O Armando ligou para o... Boixá? Não, ligou para o Otto Lara Resete. Porque também a Folha tinha uma coisa engraçada contra mim. Engraçada, pesada contra mim. E aí, o Otto foi para o aeroporto. Chegou no aeroporto, o Otto estava lá. E eu disse, o que você está fazendo aqui? Ele falou, você vai para onde? Eu disse, eu já chorando, já estava enlouquecida. E ele falou, você não vai ao lugar nenhum. Eu digo, eu vou. Otto, eu vou. O Armando já me ligou. Foi ele que te avisou, né? Ele falou mais ou menos. Ele disse, não, a gente vai te fazer uma blindagem. Isso é desumano o que está acontecendo com você. E eu sentei e chorei muito. E aí, eles começaram uma campanha positiva. O Otto na editoria da Folha de São Paulo. E o Armando com os contatos todos e falando. E a própria televisão. E falando com o Zózimo. Falando com o Zózimo. E aí, foi aplacando isso, mas foi muito duro. E você estabeleceu a relação com o Zózimo ou não? Aí, no dia do impeachment do Collor, eu encontro o Zózimo. Tadinho dele. Aí, eu fiquei com o Armando na casa do Roberto Rineu. E aí, eu vi o Zózimo. O Zózimo, acho que ele tinha esquecido. Eu falei, aí, Vafá, tudo bem? Eu digo, apesar de você ser o aí. Segura, não sei o quê. Aí, vai o Cabanho, o Evandro Carlos de Andrade, levam o Zózimo para lá. E eu, olha o que eu sei o quê. Você ia dar uma bolachada nele? Eu ia. E adorindo essa pessoa fabulosa, né? Que era esposa do Zózimo. Que era esposa do Zózimo, que é uma querida amiga. E aí, o Armando me segurou. E o senhor Vafá, não é hora, não é hora. Ele fez muito mal pra mim. Ele fez muito mal pra mim. Eu chorava. Aí, doida. Vafá, ele disse que ele tá doente. Eu não tô querendo, que talvez ele tá doente. Ele me adoeceu, eu adoeceu a minha família. Aí, tal, no final das contas, brindamos o uísque da paz. E aí, selaram a paz. E aí, selou a paz. O Zózimo era do bem. Ele talvez tenha feito ali um equívoco em relação a você. Mas ele era do bem. Era um homem do bem. Mas é uma coisa da imprensa que, às vezes, não tem... É o que você falou, até. Você usou uma expressão interessante. Você falou, às vezes, faz a maldade sem a intenção. Mas o efeito é terrível. E pra você dizer o contrário, como é que você diz o contrário? E ainda mais vindo do Zózimo. Ainda mais vindo do Zózimo. Exatamente. Era o maior colunista brasileiro. E aí, o Armando falou assim, eu não saio nem de casa mais. Ele falou, então, você vai sair de casa e vai fazer um grande disco. E aí, eu... Isso antes do impeachment. Nessa ação toda. Ele falou, você vai fazer porque o Brasil está precisando de um grande disco. Alegre, feliz, como você. Você é maior que isso. Aí eu falei, então, está bem. É sempre a saída positiva. Fafá, a gente está chegando ao final do programa, mas eu queria te perguntar... Porque se deixar, são... Três horas. Três horas de programa, sem parar. Mas uma mensagem. Eu queria que você terminasse esse programa mandando uma mensagem para o seu país, para o Brasil. Você sempre foi uma grande brasileira. Eu te acompanho, te conheço, sei sua alma, seu coração, tudo que eu já falei aqui. Mas o Brasil precisa de uma mensagem. Qual é a mensagem da Fafá para esse povo que está nos assistindo, para esse povo sofrido do Brasil Fafá? João, eu acho que a gente viveu uma ficção durante algum tempo. E todos fomos levados a crer numa ficção. E somos também responsáveis. Somos também responsáveis. Eu entendo que a solução está no nosso quintal. Valorizar as nossas coisas. Valorizar o nosso país. Valorizar a nossa moda. Valorizar a nossa música. Valorizar as nossas raízes. Nada mais internacional que o nosso quintal. E é ele que nos alimenta. E com certeza será ele, esses jovens empreendedores brasileiros, de cada canto desse país, que nos ajudarão a sair da crise. A solução está no Brasil. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado para você, Fafá do Brasil. Meu querido Joãozinho. Obrigado, Fafá. Obrigado. E vamos lá. Juntos. Juntos. O programa Face a Face chegou ao fim. Semana que vem tem mais. Obrigado pela sua audiência. Faça uma boa reflexão. Boa noite. Anderson Fora immeis. E a tristeza. 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 Obrigado.